Sábado 24 de novembro, a partir das 22 horas Flashback do Showmas, no Gravatar em Navegantes Você que é de Navegantes e região, não pode perder! A animação é dele, Vijay Farley Serri, tocando a noite toda, anos 70, 80, 90 e 2000 E aí, vai ficar de fora dessa? Sábado 24 de novembro, a partir das 22 horas Flashback do Showmas, no Gravatar em Navegantes Ingressos 15 reais, mais informações e reservas de camarotes Ligue 3342-7136 ou 98804-1380 O Showmas fica na rua Manuel Claudino da Costa, número 100, no Gravatar em Navegantes Flashback do Showmas, com Vijay Farley Prepare-se para uma noite inesquecível Do you believe in me?